Provavelmente a fazer um high five, não, a fazer a minha conta de e-mail, eu diria que foi a fazer a minha conta de e-mail, daquelas que tinham aqueles nomes horrorosos, tipo love cats e coisas do género, que ninguém quer saber, mas sim, esse foi o meu primeiro contacto.